Jesus das Santas Chagas pela Reconciliação na Família Ó Jesus, pelos méritos de vossas Santas Chagas, concedei a reconciliação familiar. Que em todo lar onde houver discórdia e brigas, seja aspergido o vosso sangue redentor, para que toda contenda seja transformada em gestos e palavras de carinho entre os familiares. Jesus, pelas vossas Santas Chagas, tem compaixão de nós ensinai-nos a perdoar, principalmente os familiares próximos. Ensinai-nos, Jesus, a sermos mais humildes. Ajudai-nos, Jesus das Santas Chagas, a examinar o nosso coração e verificar se há alguma ferida não cicatrizada, ou alguma amargura não superada. E, se houver Jesus, pelas vossas Santas Chagas, curai. Permita a Jesus, que o Espírito Santo penetre em nosso espírito e remova todos os problemas, traumas e mágoas que estejam causando desarmonia na família. Coloque sua intenção e os nomes dos seus familiares. Derrame, Jesus, uma gota do vosso sangue redentor sobre todos os meus familiares para que vivamos no amor e harmonia. Colocai no coração da minha família, vosso amor, vossa paz e vossa alegria, para que possamos trabalhar com ânimo, como família, para o vosso reino. Por isso, pedimos. Jesus das Santas Chagas, reconciliai a minha família. Jesus das Santas Chagas, reconciliai a minha família. Jesus das Santas Chagas, reconciliai a minha família. Amém.